E aí galera, tudo beleza? Pense num acessório interessante, útil e extremamente funcional Esse moleque aqui pessoal, o Osmo Gimbal da DJI Mano, esse acessório tá custando na loja Banggood, que foi a loja que nos forneceu Cerca de mil reais, cerca de 300 dólares É um pouquinho caro, mas esse acessório pessoal, posso dizer com toda certeza pra vocês Que vale cada centavo Ele custa aproximadamente o mesmo valor em outras lojas Mas pessoal, esse aqui foi fornecido pela loja Banggood Deixa eu só mostrar pra vocês a seguida o que esse acessório é capaz Vamos lá Tá aí pessoal, vamos agora abrir a caixa do Osmo Gimbal da DJI Agora vamos tirar esse molequinho da caixa Tirando aqui Ok, vamos aqui, aqui é o local da bateria Que está aqui Bateria Cabo carregador Encaixando a bateria Travando E aí está Engraçado, o lado é P2 né, entrada com fone de ouvido E o outro micro USB pra recarregar Neste caso você vai conectar aqui diretamente E colocar o outro lado Num computador ou num adaptador pra recarregar na tomada Aqui é o botão de ligar Calma que já já a gente vai iniciar Outra coisa aqui escondido Olha só Essa mochilinha da DJI Muito bacana né Pois bem pessoal, agora vamos experimentar esse interessantíssimo acessório Deixa eu só falar pra vocês que eu já instalei o aplicativo DJI No meu aparelho está aqui O aplicativo DJI que é o aplicativo que vai sincronizar com o acessório Antes mesmo de ligar o acessório eu tenho que colocar meu telefone aqui Porque aí ele já fica certinho Olha só, quando eu iniciar Olha só, beleza O Bluetooth do meu smartphone já está acionado Olha aqui Já já ele vai conectar automaticamente Porque como eu já fiz a conexão pela primeira vez Ele já sincroniza O sinalzinho do Bluetooth fica aparecendo aqui no topo Então é sinal de que já está sincronizado Olha só Esse é o gimbal Osmo da DJI pessoal Interessantíssimo acessório Olha só o que ele faz Olha só Está vendo ele me perseguindo Eu vou para um lado, ele vai Eu vou para o outro, ele vai também Eu vou para baixo E ele está me seguindo Eu vou para cima, ele volta Olha Que louco, mano, esse acessório Olha só o teste que eu fiz com esse acessório Brincando com ele lá fora Dá uma olhada Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto